Fala aí pessoal, tranquilo? Estou aqui em Orlando, eu vim num lugar aqui um pouquinho diferente, né? Fugindo aí das atrações, dos parques, tô num lugar aqui que, vamos ver, vamos ver, aqui ó, R9. Então, essa daqui é a Academia do Ronaldinho, foi inaugurada agora no mês de julho de 2017, tá? E eu fiquei sabendo algumas coisas, fiquei sabendo não, pesquisei no Google mesmo, ele entrou em sociedade com outro investidor brasileiro, chamado Carlos Wizard, ele era até dono dos cursos de inglês Wizard, né? Lá no Brasil. E foi vendida essa franquia de escola de idiomas e... O carro da polícia passando aqui, ó. Essa rede foi vendida, ele é dono agora, se eu não me engano, do Mundo Verde, tá? Então, ele abriu em sociedade com o Ronaldinho essa academia aqui. Vou tentar ver se eu viro a câmera aqui. E foi inaugurada agora, recentemente, tá? Estamos aqui no mês de setembro, então tem dois meses só de inaugurado. Vamos dar um rolezinho por aqui? Bem, estou aqui na portaria, tem a recepção aqui, possui quatro campos, four fields e lockers, os armários, né? São dez e meia da manhã, eu olhei agora aqui na recepção. Aqui, ó, foto do Ronaldinho. Ronaldinho Fenômeno, tá? Pra não mostrar que é o Ronaldinho Gaúcho, não, Fenômeno. Então, aí, ó. O Office... Office Hours abre de segunda a sexta, de três. De três da tarde até as dez. Tá? Ali, seja fenomenal. Seria legal filmar dentro, né? Apesar que ali não tem nada, assim, de excepcional do lado... É muito pequeno, do lado de dentro. Tem umas cadeirinhas lá no fundo, né? As que dão de frente para o campo. Vamos dar uma olhadinha aqui no campo? Não tem ninguém, como vocês viram, está fechado. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos campos de recepção. Tem outra plaquinha aqui. Muito bonita, né? Tá tudo novo, né? Dois meses de inaugurado. Então... Eu vou tentar voltar aqui com... Com... É... Pessoas aqui no campo, né? Funcionando. Aqui, ó, a parte de dentro. A recepção ali, né? Ali tem uma mini... Um mini café. Até chamado de Fenomenal Café. Né? As pessoas, obviamente, vão ficar ali aguardando as pessoas terminarem do treino. Olha aqui, ó. Bem grande. Ali, legal. O início da história do Ronaldinho. 1993. 1994. 96. 97. 2002. 2003. A história dele, né? A trajetória da carreira dele. Como está fechado, eu não sei se eu posso entrar naquela parte ali. Não tem ninguém aqui. Não tem nem segurança. Não tem segurança. Aqui o campo azul muito bonito. Ali um campo verdinha. Pode entrar. Vamos entrar. Vamos lá. Se alguém chamar atenção, beleza. Aqui, ó. Ali eu não posso passar. Tá? Não ultrapasse. Essa propriedade está sendo protegida por filmagem. Não ultrapasse esse ponto. Aqui é um outro campo. Falaram quatro campos. Eu só estou vendo três. Um, dois... Ah, tá. Tem outro lá no fundo. Tem outro lá no fundo. Quatro campos. Real. Realmente. Ali está ali, ó. A história do Ronaldinho. Em 1993, ele começou no Cruzeiro. Em 94, é na Copa do Mundo, que foi campeão nos Estados Unidos em 94. Em 96, é escolhido o jogador do ano pelo Barcelona. Em 97, é escolhido o jogador do ano no Inter de Milão. Tá? Em 2002, é jogador, eleito jogador da Copa do Mundo. Em 2002, jogador da Coreia, ou a Copa do Mundo na Coreia e no Japão. Em 2003, ali no Real Madrid. Ah, quase que não sai. Em 2006, bateu o recorde de jogador. No meu Old Club, em 2007, no Milan. 2009, no Corinthians. Essa aí foi a trajetória dele, né? E assim, tudo muito bonito. Aqui é tipo uma... Não vou falar arquibancada, porque não é arquibancada. Se tu, obviamente, as pessoas ficarem aqui também vendo o tamanho do ventilador. Olha o tamanho do ventilador. Gigantesco. Aqui, essa área aqui não é climatizada. Vocês podem ver, não tem arquibancada. As pessoas devem ficar... Quer dizer, essa aqui é uma mini arquibancada, minúscula, mas é. Tá? Muito legal, muito legal mesmo. Essa academia aqui do... Do Ronaldinho. Eu nem sei porque chamam de academia, porque eu não vi academia aqui. Esse é só centro de treinamento mesmo. Tá? O complexo é esse daqui. Estacionamento, né? Gratuito. Pode colocar aqui. Até aqui, ó. Ronaldo Academy. Há uma informação importante. Destina-se 20% das vagas aqui para pessoas de baixa renda. Então, eles têm esse projeto social de que 20% das vagas são destinadas às pessoas de baixa renda. Eu pesquisei isso lá no Google, tá? R9 Ronaldo Academy Orlando. Se vocês quiserem ir lá dar uma conferida também, tá? Se der, eu volto aqui para ver algum treinamento, tá? Se eu não conseguir filmar esse treinamento, eu acho que é praticamente isso aqui. Esse centro de treinamento aqui do Ronaldinho, tá? Ronaldinho Fenômeno, aqui em Orlando, na Flórida. E, galera, divulguem o vídeo aí. Ajudem a divulgar o vídeo, o canal. Passem aí esse link aí do YouTube aí para a galera. Deixem um likezinho aí. Deixem um comentário aí, positivo ou negativo, tá? Mas aí espera a ajuda de vocês. Se der para salvar alguma outra coisa, eu anexo aqui ao vídeo aqui com algum treinamento, alguma coisa assim. Tá bom? Um forte abraço, gente. Até logo.